Caros alunos e servidores do IFES, uma nova etapa eleitoral está começando em nosso instituto. E hoje eu fiz questão de vir falar quanto a sua participação pode fazer a diferença em todo esse processo. No dia 1º de junho serão eleitos os diretores gerais de 17 campos e o futuro reitor do IFES. Por isso, seja qual for o seu candidato, ajude a fazer uma campanha limpa em que se discuta somente as ideias de forma respeitosa. Afinal, quando as eleições se encerrarem, continuaremos juntos na mesma instituição. Conheça as propostas, dê a sua sugestão, fiscalize e participe dos debates. Também é muito importante saber se as informações que chegam até você são verdadeiras antes de compartilhá-las. Verifique suas fontes para evitar que calúnias sejam divulgadas. Há quatro anos, o eslogo da minha campanha reitor era Todos pelo IFES, IFES para todos. E durante todo esse período em que estou à frente das atividades como reitor, foi essa a verdade que tentei aplicar as minhas ações. Que as palavras que serão lançadas durante as campanhas não fiquem somente no papel ou no discurso, mas que elas se reflitam em nossas ações, que possam ganhar vida em nosso dia a dia, trazendo cada vez mais benefícios aos nossos alunos e a toda a comunidade capixaba. Aos candidatos, recebam meu apoio e meu respeito e cheguem ao final desse processo com a certeza de que sua participação, eleito ou não, fará diferença em cada página que vamos escrever juntos ao longo dessa trajetória. Vamos em frente, somos todos IFES.